1, 2, 3, 1, fico-tope-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Máximo cúmulo, ápice, alja, bogeu, pico, topo, fim Rimax, pino, cino, extremo, último, excesso Máximo cúmulo, ápice, alja, bogeu, pico, topo, fim Rimax, pino, cino, extremo, último, excesso Máximo cúmulo, ápice, alja, bogeu, pico, topo, fim Rimax, pino, cino, extremo, último, excesso Máximo cúmulo, ápice, alja, bogeu, pico, topo, fim Rimax, pino, cino, extremo, último, excesso Máximo cúmulo, ápice, alja, bogeu, pico, topo, fim Rimax, pino, cino, extremo, último, excesso Máximo cúmulo, ápice, alja, bogeu, pico, topo, fim Rima que espina o símbolo extremo, último excesso Rima que espina o símbolo extremo, último excesso Rima que espina o símbolo extremo, último excesso Rima que espina o símbolo extremo, último excesso